O início do e-commerce realmente é um tema bastante recorrente, muitas pessoas procuram a gente para dar algumas dicas, para dar algumas orientações e a gente tem dicas muito simples e muito fáceis de ser executáveis no dia a dia. A primeira dela que a gente sempre reforça quando a pessoa nos procura é fazer com que a empresa, com o e-commerce, que a empresa gere caixa. Não é só faturamento, não é só vender, é fazer com que a empresa gere dinheiro no caixa da empresa. Dinheiro no caixa gera oportunidade, oportunidade de comprar melhor com o fornecedor, oportunidade de fazer melhores investimentos e ter dinheiro em caixa abre muita oportunidade. E na maioria das vezes, as pessoas acabam confundindo fluxo de caixa com gerar caixa. Então, gerar caixa é um ponto que a gente insiste muito e fala muito que é um ponto fundamental para o que o e-commerce, para que a empresa tenha sucesso. Geração de caixa, esse é o ponto número um. Bom, a gente tem uma estrutura de custo bastante enxuta dentro da Adesil. A nossa estrutura é composta com pouco mais de 25 funcionários. Empresas que mantêm o mesmo volume de faturamento, de emissão de notas que nós temos lá, tem uma estrutura próxima de 60 a 70 pessoas. Então, só nessa questão de administração e operacional, a gente mantém um custo extremamente enxuto e coeso. E muito próximo com que a gente consiga ser competitivo. Como que a gente controla isso? Nós estamos mantendo sempre uma estrutura extremamente eficiente, uma estrutura com muita tecnologia. A gente tem ERPs e sistemas de e-commerce que nos ajudam a ser mais eficientes para que o custo, para que as despesas sejam sempre muito bem controladas. Se deixar com que o custo se perca, se deixar com que o custo não seja controlado nos mínimos detalhes, é problema à vista. Brincadeira à parte, que a gente sempre diz, que a gente sempre ouve, que custo é igual cortar unha. Tem que ser todo dia. Todo dia que chega para trabalhar é redução de custo em frete, é redução de custo em embalagem, é redução de custo no operacional, é redução de custo financeiro, é redução de custo em despesas financeiras. Tudo é custo. E todo dia a gente tem que colocar na ponta do lápis e reduzir custo todos os dias e tomar muito cuidado. Olha, compra e prazo é uma situação delicada pelo seguinte. Você pode ter o seu financiamento operacional, o seu financiamento da empresa por vários meios e todos eles são meios corretos. Você pode usar financiamentos bancários, você pode usar o crédito que o fornecedor te dá ou até mesmo usar o dinheiro próprio. A gente faz uma conta bem balanceada lá na Adesil, a gente usa os prazos que os fornecedores nos dão, balanceados com os prazos que a gente dá aos clientes. E essa conta tem que ser muito próxima. O que a gente muito vê acontecer em e-commerce é quando as pessoas parcelam em excessivas parcelas sem juros ou excessivas parcelas a perder de vista. E aí a compra lá com o fornecedor é à vista, compra com o fornecedor é em 10 dias ou 15 dias. Aí a gente vê o dinheiro indo embora, você dispõe do dinheiro imediatamente para pagar o fornecedor e você vai receber isso em 12 meses. E aí que mora o perigo da geração de caixa que a gente comentou agora há pouco. Gerar caixa é fundamental para a saúde financeira e operacional da empresa. Olha, dinheiro em caixa é oportunidade na mão. Quando você tem um bom dinheiro disponível, e aí pode ser dinheiro próprio, o dinheiro do caixa mesmo da empresa ou até linhas de crédito que os bancos dão. BNDES ou bancos que podem disponibilizar dinheiro para fluxo de caixa. Dinheiro na mão é oportunidade à vista. E aí você consegue negociar, primeiro, bons descontos com os fornecedores, se você tem disponibilidade de dinheiro, ou se não, bons prazos. Você pode também negociar com o fornecedor prazo maior para você dar prazo maior para o seu cliente. Mas essa conta tem que ser muito bem planejada. Vou dar o exemplo do que a gente faz lá na DECIL. Nós conseguimos comprar dos nossos fornecedores hoje com 14 dias, é o prazo médio de pagamento de fornecedor. E a gente vende aos nossos clientes com um prazo médio de recebimento de 28 dias. Ou seja, a gente precisa de uma necessidade de quase 14 dias de fluxo de caixa, de dinheiro. Só que esse prazo nós cobramos os clientes. O encargo financeiro que eventualmente o fornecedor cobraria da gente, a gente repassa esse encargo financeiro ao cliente. Então a gente consegue ter um lucro financeiro na operação, além do próprio lucro operacional da empresa. Então são detalhes, contas pequenas, 1%, 0,5%, 2%, que quando você vai somando na sua operação total, acaba gerando dinheiro, acaba gerando caixa pra empresa. Olha, frete é um assunto que sempre causa muita discussão com a nossa equipe de vendas, com os clientes. O tal do frete CIF, o frete FOB, se é o frete por conta do cliente, se é o frete por conta da empresa. Então essa é uma baita de uma discussão que a gente acaba levando em consideração alguns valores percentuais. Quando o cliente é de longe, quando o cliente necessita de um transporte via transportadora, a gente tem um índice de no máximo até 3% do valor do pedido, se gasto isso em frete. Então essa é a conta mágica lá que o pessoal da área de vendas trabalha. E na maioria das vezes, em pedidos, acima de R$ 1.000, por exemplo, a conta frete fica por nossa conta. Então essa despesa de frete é pago por nós. Agora, nas vendas pelo site, pela plataforma de e-commerce, o cálculo é feito automaticamente pelos aplicativos de frete. Dificilmente hoje a gente dá alguma promoção ou faz alguma coisa específica com frete grátis. O frete encareceu muito, o Correio tirou alguns serviços bons, com custos baixos recentemente. Então a conta frete, o custo de frete no site PAC e SEDEX está tendo uma variação muito grande, está impactando na operação. Então ainda a gente não conseguiu equalizar essa conta. Via de regra, os clientes lá do e-commerce têm o cálculo de frete pago por eles e quando a venda é feita para empresas no B2B, a gente tem um cálculo de no máximo o valor do frete não ultrapassar 3% do valor da compra, que aí é por nossa conta dado um limite. O pessoal de vendas consegue trabalhar nessa conta para que não haja prejuízo. Porque frete, se não tomar cuidado, vira uma conta que não tem fim, vira custo. Vira a brincadeira de cortar a unha que a gente falou. Tem que cortar custo. Olha, a Adesil começou há 25 anos atrás e a gente não tinha essa quantidade de informações disponíveis e gratuita que nós temos hoje. Então hoje você tem uma série de boas informações em vídeo ou em texto que está fácil e acessível para qualquer um. Há 25 anos atrás, a gente tinha poucos recursos para ter acesso. Então ou era dentro lá do Sebrae mesmo, com algumas apostilas, ou mesmo você consultar pessoas mais experientes. Então no começo a gente colocou como regra ter um planejamento financeiro, um planejamento tributário e financeiro extremamente conservador. Então a gente é muito restritivo em dar crédito, a gente é muito exigente em liberar crédito a cliente, a gente faz todas as análises e mantém sempre uma postura conservadora. Essa é a nossa política desde o início da Adesil. Eu acredito que com 25 anos de mercado, essa política, mesmo sendo conservadora no dia de hoje, tem feito sucesso. Mas é muito importante se informar das ferramentas disponíveis e dos artigos, todos aí falando sobre fluxo de caixa, planejamento de caixa, que está fácil e acessível a todo mundo. Olha, manter uma empresa hoje no Brasil, iniciar uma empresa no Brasil e que ela mantenha um sucesso e uma vida nos primeiros três anos de vida, realmente é um desafio muito grande. Então o que a gente orienta, as pessoas que nos procuram, às vezes pedindo alguma dica, é ser extremamente conservador no início das operações. Não achar que o que está de caixa na empresa, o que está sobrando lá no caixa da empresa é dinheiro, é lucro, é para ser distribuído aos sócios. Então é tratar a pessoa jurídica, tratar a empresa como um ser vivo, que depende daquele dinheiro para operacionalizar, do lucro para sobreviver e manter a perpetuidade da empresa. A nossa função como gestor é fazer com que a empresa se perpetue, não é só colher o sucesso dos primeiros meses ou dos primeiros anos e achar que isso é o suficiente. Se a gente não tiver a capacidade que a empresa tenha uma vida eterna, tenha uma vida longa, uma sobrevida, a chance de dar errado é muito grande. E para você diminuir esses erros, possíveis erros de administração, estude, planeje, faça as contas, planilhe tudo, quais são os custos, os custos operacionais e não operacionais, aonde tem custos invisíveis que muitas vezes vocês acabam e a gente acaba não colocando na planilha de formação de custos, então custos que acabam passando despercebidos que comem dinheiro, que levam o dinheiro embora. Então vai começar um negócio? Se planeje ao máximo, coloque todos os custos envolvidos, visíveis, possíveis e invisíveis. Essa é a dica que a gente dá para o pessoal que está nos assistindo.